Fala aí galerinha, estou de volta no Dragon Ball Xenoverse E como vocês podem ver eu criei um outro Sayajin Está totalmente diferente, estou fazendo a missão agora com o Cranks E eu vou fazer aquela missão nova do Freeza Eu já ganhei um golpe final que ele se teletransporta e dá um murro para cima no cara E acho que é mais evasiva do que para ir para cima Então vamos lá, vamos ver se eu consigo ganhar outro golpe aqui Dessas técnicas novas Eu já ganhei uns bons drops aqui com o Cranks Eu estou até com eles equipados Eu estou com muito mais stamina, muito mais kick com os personagens aqui Então eu estou no nível 80, não cheguei nem no 85 que era o nível que eu estava no outro personagem Então eu já estou bem mais avançado com esse personagem do que o outro Não sei mais, vou pegar esse ataque Eu não posso fazer demais Eu uso o mais rápido possível Pra poder derrotar outras formas deles Esse ataque é um ataque explodito Eu liberei uma missão paralela também Ele lançava várias bolas de poder E depois, sei lá Aquela tropa de bonita amarela Alguma coisa assim Eu vou me errar dez vezes Eu consegui o ataque kamikaze Deixa eu usar o kamikaze Ele gosta de fantasminha Se o cara vier muito próximo Ele acerta o cara E esse daqui é o ataque míssel Míssel Nossa, sem estamina Aí é mancado hein Na hora que eu me destransformei ele me acertou E aqui como vocês podem ver Eu tirando um belo dano de ataque básico mesmo E ganhei o Super Punho do Dragão Que é um golpe que tem uma missão que você enfrenta o Goku em... É... Acho que é o Kaioken É... Ele vai ter transformado em Kaioken É... Ele vai ter transformado em Kaioken E você... Luta com a Troi Ele vai ter transformado em Kaioken E esse daqui ele não tira o tanto que ele deveria tirar Com a... É... Contando com... As bolas de poder E o Caramba 4 Mas é um golpezinho bom Que as bolas vão seguindo o... Ele vai ter o outro dano Ele vai ter o outro dano Esse daqui é um dos bols que eu ganhei com potentes Não tirou muito dano É mais pra... Se o cara... Se ele estiver soltando algum golpe Soltando algum golpe Soltar um golpe de básico Ele... Tercerá o golpe Tá... Eu estou quase colocando o Kamehameha perfeito de novo, ou o Super Kamehameha perfeito de novo. Bom, muitas vezes eu não estou nem gostando do Kamehameha, do que chegar até o talo, para eu poder me transformar em Super Saiyajin. Porque, com isso de comigo, a barrinha está um pouco grande, e demora um pouco para encher a toda. A não ser que eu tome algum golpe, algum golpe adversário, mas aí não é legal. Vamos lá. Parece que esse está com mais vida agora. Ah, eu estou com 50 pontos de life, então eu tenho vida para caramba aqui. Está quase em cima da barrinha. Você vê, eu estou quase matando o cara e a barrinha está quase em cima. Vamos soltar o Kamehameha normal. Ele está transformado. É, não tira muito dano não. Super Kamehameha também, eu devo tirar mais dano. É, se o cara estiver muito bom, o Kamehameha já está em casa. Já e vence. Concluído. Será que eu vou para o final? Eu demorei muito para matar ele. Bom galera, eu vou ficar com um vídeo por aqui. Eu só vou mostrar os atributos. Essa missão ela dá muito XP. Eu aconselho vocês a jogarem ela. Para upar rapidão. Só que aquilo, se você estiver acima do nível 70. Se estiver abaixo do nível 70, não vai compensar muito não. Meus atributos estão desse jeito. Eu estou começando a aumentar um pouco o super golpe e ataque básico. Porque eu estava tirando pouco dano. Então eu aumentei um pouquinho. Está com 20. Eu já tenho a minha armadura que aumenta já isso. E aqui vocês podem ver que o meu super explosão de Ki. Ele está começando a ficar no mesmo parâmetro do ataque básico, do vigor e do Ki. Eu estou com 50 de Ki por quê? Por causa das transformações para a Super Saiyajin. Então eu aconselho vocês a colocarem bastante. Vida é o essencial. Então se vocês puderem colocar 50 ou 60 de life. Enfim, é uma opção válida. Então é isso aí galera. Eu vou mostrar só mais uma coisinha aqui. Eu ganhei vários skins novos aqui. Desses farms que eu estou fazendo. Eu estou fazendo as missões desde o começo também. Para ver se eu ganho alguma coisa diferenciada. Algum golpe que eu ainda não tenho. E aqui como vocês podem ver. Eu já estou com bastante almazinha. Eu estou pensando em fazer mais uma dessa daqui. E dá para algum colega meu. Porque a maioria do pessoal não tem essa alma. Que é a alma do céu forma perfeita. Que quando você equipa ela. Você já tem a auto recarga. E aumenta grandemente todos os status. Então é aquilo. Eu já chego na batalha com uma vida bem mais alta do que eu já tenho. Eu vou chegar com 55 pontos. Ki também eu vou chegar com 55 pontos. Vigor eu vou chegar com 35 pontos. Não. Vigor eu vou chegar com mais. Porque essa arma. Essa roupa aqui ela me aumenta. Vigor, ataque básico e super golpes. Então é aquilo. Como ela me diminui. O super explosão de Ki. Aqui. Eu estou colocando minha pontuação. Maior na explosão de Ki. E aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as técnicas. Aqui o super ponho do dragão né. Qual mais que eu ganhei aqui. O Kai Kai. Que é do. Acho que eu ganhei derrotando o Bu. Deixa eu ver qual mais. Põe o Super Sônico. Não. O corte do Imperador. Eu ganhei na missão do Frieza. E tem um. Que é o. Rajada do Imperador. Ele é um golpe mais para a defesa. Porque o que acontece. Ele solta uma rajada de Ki. Para as costas. Então. Se tiver algum. É. Carinha. Aqui ó. Rajada. Não. Não é essa aqui não. Eu ganhei uma Senko. O Keizen. Ganhei várias técnicas aqui. Golpe rajada de Ki. Tudo nas missões paralelas. Se vocês forem dar uma olhada lá. Vocês vão ver que tem bastante coisa lá. E também. Com os mestres. Que vai te dando várias técnicas né. Eu consegui. Junto com um colega meu. E mais um. Amigo nosso aí. Que chegou para a partida né. Eu consegui. Liberar. Esse golpezinho aqui. Que é o. Super Galick Ho. Que é o golpe do. Vegeta Modo Deus. Ele é um golpe bom. Não. É aquilo. Não tira muito dano. Mas é um golpe bom. Eu acho que no meu caso. Como eu estou com. Super. Explosão de Ki. Um pouco baixo. 70 ainda. Considera-se baixo. Porque eu estou perdendo 20 ali. Então eu estou só com 50. Eu estou tendo. Pouco dano. Eu estou pensando em colocar. O traje do Goku. Para ver. Se eu. Arranco mais life. Com esse golpe aqui. O Super Galick Ho. Tem o Kamehameha. Perfeito. Que se libera com o céu. Que mais. O Makenko Sapo. Que é aquele golpe. Que o. Piccolo usa. Para matar. Acho que é o Vegeta. Não lembro agora. E que ele acaba matando. O inimigo. E o Goku. Com esse golpe. Que é um. Que faz um buraco. No peito. Do Goku. Bom galera. Eu vou ficar com o vídeo. Por aqui. Se gostaram. Deem aquele like. Eu estou vendo. Que o pessoal. Está entrando muito. No servidor. Multiplayer. Está. Ficando lotado. O jogo. Ele está na promoção. Na Steam. Se vocês. Estavam esperando. Abaixar um pouco. O preço. Comprem agora. Ele está. Uns 60 reais. Está mais barato. Bem melhor. Do que pagar. Centro. Então. É isso aí. Galera. Eu vou ficar com o vídeo. Por aqui. Se gostaram. Deem aquele like. Compartilhem. Nas redes sociais. O cidadão entrou. Bem na minha frente. Falou. E tchau tchau. 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 Tchau.